Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Boa tarde, a Secretaria de Saúde vai intensificar o combate ao mosquito da dengue em todas as regiões administrativas e pede a colaboração da comunidade. A decisão pela Força-Tarefa veio após o último boletim epidemiológico que apontou 1.928 casos notificados de dengue no Distrito Federal. O mesmo boletim mostrou que de janeiro a 23 de fevereiro do ano passado, foram 400 casos prováveis de dengue contra 1.649 registros este ano, um crescimento de mais de 300%. São Sebastião e Itapuã são as cidades com o maior número de notificações. Além de eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti, os agentes vão ensinar a população a identificar os sintomas para evitar o agravamento da doença. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que tipifica o crime de assédio moral no ambiente de trabalho. Segundo o texto, o crime é caracterizado quando alguém ofender repetidas vezes a dignidade do outro, causando dano ou sofrimento físico ou mental para a pessoa no ambiente de trabalho. A pena prevista será de detenção de um a dois anos, mais multa, e poderá ser aumentada em um terço se a vítima do assédio for menor de 18 anos. O projeto segue agora para o Senado. É a CCJ que vai dizer se o projeto da nova Previdência enviado pelo governo federal ou Congresso está dentro das normas constitucionais, portanto, se pode ser admitida. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, havia anunciado a instalação da CCJ para amanhã, mas os líderes partidários chegaram a um acordo para que os membros das comissões sejam indicados até quinta-feira. Esse acordo dos líderes também prevê que a admissibilidade da nova Previdência só seja votada na CCJ depois que o governo federal enviar ao Congresso o projeto da Previdência dos Militares. E ontem, o presidente Jair Bolsonaro recebeu parlamentares e ministros no Palácio do Panalto para tratar da reforma da Previdência. Ele se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e também com a deputada federal, Joyce Hasselman, responsável pela articulação política do governo no Congresso. Além disso, o governo criou uma força-tarefa na Advocacia-Geral da União para acompanhar as demandas judiciais relacionadas à proposta da nova Previdência. O objetivo é minimizar os efeitos de uma possível judicialização da reforma da Previdência e evitar que os debates no Congresso se alonguem demais por questões técnicas.